Oi gente, o vídeo de hoje ele é mais rapidinho, mas eu acredito que vai ter utilidade para muitas de vocês e eu decidi gravar esse vídeo porque é o seguinte, eu descobri muitos aplicativos de fotografia e de vídeo que eu gostei muito e que eu sempre vi outras blogueiras usando e que eu morria de vontade de saber mas eu não sabia qual que era, então eu decidi compartilhar com vocês, até mesmo porque muitas de vocês me perguntaram né, estavam surgindo algumas dúvidas, então eu espero que vocês gostem se você gosta desse tipo de vídeo já clica aqui em gostei e se inscreve aqui no canal também para você não perder nadinha e é isso, então vamos lá o primeiro aplicativo que eu vou indicar para vocês é o Rookie Can, que quando eu descobri ele eu fiquei apaixonada porque ele tem uns filtros maravilhosos, muitos dos filtros que eu estou usando são dele eu continuo usando o Visco, vou dar outra dica sobre o Visco aqui para vocês também mas eu estou usando muitos filtros do Rookie Can também, daí depois eu volto lá para o Visco e faço alguns ajustes mas ele tem vários filtros muito bonitos e tem como você tirar a foto já direto com o filtro também então ele é bem legal, realmente eu gostei muito, muito mesmo dos filtros dele o próximo aplicativo também é com filtros bonitinhos assim, que é o Food eu descobri ele através de um vídeo da Evelyn Hagley, que ela usava muito um filtro de lá e eu achei ele incrível, sério, tem uns filtros muito legais eu lembro que nos dias que a gente estava lá no Beach Park, eu usei praticamente só ele porque os filtros se encaixam muito bem para fotos mais coloridas, assim, ao ar livre, fica lindo é muito minha cara, porque eu gosto muito de filtros mais coloridinhos que tem, assim, essa pegada mais fofa, sabe? então ele é realmente muito lindo, gente e esses dois, eles são grátis, então compensa muito você baixar o Rookie Can, ele tem filtros pagos dentro dele mas a seção de filtros grátis é muito legal também então fica a dica aí para vocês agora eu vou dar uma dica do Visco Can que tem muita gente perguntando quando eu posto uma foto assim sabe aquele efeito que a foto fica, tipo, com uma textura diferente? é o efeito granulação do Visco então é só você editar a foto como de costume eu já até tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu edito as minhas fotos quais os filtros do Visco que eu uso e depois eu só vou lá e coloco esse efeito granulação não é legal você colocar muito dele porque senão fica... não fica tão legal então eu coloco um pouquinho que fica aquele efeito assim com uma textura diferente, fica bem sutil e é lindo, gente, tá usando muito tem muita gente usando esse efeito e é o granulação, para quem estava com dúvidas para quem queria saber outro aplicativo que eu queria indicar para vocês que eu acho que muitos de vocês já devem conhecer é o PixLR Express eu nunca sei falar o nome dele mas ele é um aplicativo muito conhecido já há muito tempo eu lembro que na época do Facebook, assim as pessoas usavam muito esse site do PixLR no computador para editar as fotos para postar no Facebook no Orkut e o legal dele é que ele tem uns efeitos muito legais eu não curto muito os filtros mas eles têm umas texturas de luz muito bonitas que chama Light Licks eu nunca sei como falar ou Film Footage que é filme antigo, sabe? coisa assim então eles têm essas texturas lá que se você quiser colocar fica muito legal também então geralmente eu uso esse aplicativo para isso agora eu vou falar do InstaSize que era um aplicativo que eu usava muito na época que no Instagram você não podia postar a foto sem ser no quadrado mas ele era um aplicativo simplesmente para colocar as bordas brancas do lado mas hoje em dia ele tem várias outras funções eu uso ele para fazer montagem de fotos, sabe? para postar no Stories, sabe? quando eu quero postar um corte de um vídeo eu uso ele ele tem várias opções de fundos para você colocar tem de glitter, tem tampas florais, tem várias coisas e eu amo, acho ele super fofo e eu uso ele muito então fica aí a dica para vocês também e agora que eu acho que é o que mais surgiu dúvidas são dois aplicativos de efeito de vídeo e o primeiro que eu vou falar é o Kira Kira eu não sei se é assim que fala, Kira Kira Mais eu não sei como que fala esse nome, gente mas sabe aquele efeito no vídeo dos brilhos assim que tem muita gente usando? eu estava super curiosa para saber qual que era até eu ver a K Martins postando um videozinho com esses brilhinhos eu fui e perguntei para ela e ela me indicou que é esse aplicativo e ele é super legal, ele é pago na verdade, né? acho que ele custou um dólar, se não me engano então é baratinho, se você quiser até que compensa, né? mas ele é só isso para quem, né? pergunta para quem tem dúvida, ele não tem outra função ele só funciona para esses brilhinhos mesmo então se você estiver em busca de outra coisa não, é só o brilho mesmo que ele tem mas fica legal, gente é um efeito diferente, né? para quem quer dar um glamour assim nos vídeos e o último que... nossa, esse foi pedido por vocês, viu? vocês pediram muito é o 8mm Vintage ele também é pago eu também acho que ele custou um dólar e, gente, sério esse vale a pena eu achei ele muito incrível ele é tipo um aplicativo que tem uma câmera vintage mesmo daí você pode gravar os vídeos usando essa câmera e fica muito legal para postar no Stories também, né? para dar aquela variada dos efeitos que tem lá fica legal para você aplicar em vídeos no YouTube também, né? você grava uns takes e coloca lá nos vídeos enfim, eu achei ele muito legal ele tem realmente essa pegada meio vintage que está bombando nas fotos em vídeos aí no Instagram e eu acho que é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo das indicações aqui para vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo me contem aqui nos comentários e também me deixem sugestões de aplicativos que sejam semelhantes a esse que vocês também gostam de usar então é isso um beijo e tchau!